de saúde, no estômago ele tem periodicamente maior hospital. E aí eles já estavam preparados, só que a Polícia Federal descobriu e impediu já, pediu a transferência dele para um outro local. Mas eu posso colocar e sucessivamente prorrogar o período de um ano existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a alta insegurança do estabelecimento penal de origem na sociedade. Mantenha os vínculos com a organização criminosa, a sucessão criminosa ou milícia privada. Veja que alto risco é isso que está acontecendo com esses líderes de organizações criminosas. E eu tenho a prova de que ele participa de uma organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, considerado também o perfil criminal e função desempenhada por ele no grupo criminoso como líder ou um dos diretores da operação duradoura do grupo. A supervenência de novos processos criminais e o resultado do tratamento penitenciário. Se ele é o líder, se ele é um dos líderes, se ele participa dessa operação duradoura do grupo, se tem uma supervenência de outros processos criminais que ele responde que está sendo condenado por envolvimento nessa organização, ou se eu tenho o resultado do tratamento penitenciário que comprova que ele não tem condições de viver em sociedade, que ele é irrecuperável. Vocês acham, meus amigos, que esses líderes de organização criminosa colocados em sociedade, eles vão voltar ou não a praticar conduta? Sim ou não? Sim. Com certeza. Então, o resultado desses tratamentos penitenciários vai comprovar que ele não tem condição de ser ressocializado, portanto, ele vai com o RDD. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo, o RDD terá contato com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato preso com membros de sua organização criminosa. Por isso que o Ministério da Justiça autorizou e foi aumentado o efetivo militar para evitar essa fuga do Marcola. Isso está previsto aqui. Então, tanto se for organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, ou de evitar de, o que houve, infelizmente, várias vezes, disputa entre grupos rivais com a morte de números presos, vídeo que aconteceu no presídio de Altamira. Bom, a visita de que trata o inciso 3º do capítulo desse artigo será gravada em sistema de áudio e de vídeo, olha só, agravando o capítulo, e com a autorização judicial fiscalizada por agitimidencial. Professor, me diga aí uma coisa lá. E se eu gravar, se eu gravar a autorização sem a ordem de juiz, essa prova é lícita ou é ilícita? Essa prova é ilícita. Veja que ele está dizendo aqui, gravação de áudio e vídeo com autorização judicial, fiscalizada por agitimidencial. claro, se eu não tiver essa agravação com autorização judicial, eu não vou ter a prova ilícita. Vou tomar a prova ilícita. Após os primeiros seis meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º, essa visita sem contato físico, poderá, após o prévio agendamento, ter contato telefônico, será gravado com uma pessoa da família, duas vezes por mês e por 10 minutos. Veja que o contato dele é sem contato físico, contato telefônico duas vezes por mês e só 10 minutinhos. E aí a gente acaba aqui a parte de execução real. Eu pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu pergunto para vocês.